Oiê, eu sou a Daniela Nascimento do blog Dan Chinelos Decorados, especialista em chinelos de cortes, pedrarias, cabedais e pérolas. E hoje eu vou te ajudar a aplicar este cabedal. Olha que riqueza, minha gente! Olha que lindo! Se você é nova por aqui, seja muito bem-vindo e se você já gostou, deixe seu like e fica comigo no vídeo até o final. Você vai precisar de um cabedal, este aqui é de pino, mas ele é bem lindo, manta de strass, fio de seda de 1mm, chinelo, vazador, tesoura e alicate. Pra começar, vai fazer um furo no centro aqui do chinelo, tá? Se você não tiver o vazador, não tem problema, com a ponta de uma faca quente, você consegue fazer o furo, tá? E aqui você já fez o furo e tira o excesso da borracha. E aí, você vai começar a fazer as suas marcações, ó. Você vem aqui, posiciona o cabedal, não aperta todo não, tá? Só posiciona ele. E aí, você vem aqui, ó, e posiciona o fim do teu cabedal. Aí, pega uma caneta aí, ó, deixa dessa forma, nem muito esticado, nem muito enrugado, tá? Ó, já tá marcado lá o centro. E aí, você vem, ó, com a pontinha da caneta e faz um risquinho. Deu pra ver aqui? E aí, você vai começar a aplicar. Tira o cabedal ali do centro. Dessa forma, eu acho que fica mais fácil. Mas aí, tu faz do jeito que tu acha que fica mais fácil pra você, tá? E agora aqui, você só vai começar a aplicar. E aqui em torno do botão, você dá três nozinhos. Sobrou esse fio, ó, você traz ele aqui pra cima, ó. Você vai usar ele pra deixar ele mais firme, tá? Então, você vem aqui, só passa o fio, ó, um do lado do outro. Aqui, a medida é mais ou menos uns dois dedos de fio, pra que a tua cliente não pise em cima dessa pedraria e acabe machucando o pé ou até mesmo arrebentando a peça, tá? Então, ó, aqui já tá bom de fio. Já tem bastante aqui, ó. Corta esse excesso. Continua colocando, ó. Mais ou menos uns dois dedos de fio já é o suficiente pra ela não pisar em cima da peça. Aqui, você já enrolou o fio mais ou menos uns dois dedinhos. E agora, você vem, ó, posiciona a tua manta e só começa a aplicar, ó, no meio dos strass, um do lado do outro, até aquela marcação que você fez. Ó, chegou aqui. Sempre que você cortar a manta, ó, você bate. Tá vendo? Pra sair esses ferrinhos, porque senão ele pode sair no pé da tua cliente e pode machucar. Às vezes, nem é o chinelo que tá machucando, é só esse ferrinho que tá ali no meio e aí pode machucar e ela achar que o problema é o chinelo, tá, ó? E aqui é só você passar o fio. E aí, você sempre dá um acabamentozinho assim, ó, pra ficar mais bonitinho. E pronto. Agora, aqui, ó, você vai pegar de novo o teu cabedal, de novo, ó, só posiciona ele, certo? E aí, você vê se tá tudo certinho, ó. Meu fio soltou, mas não tem problema, depois eu arrumo, ó. Tá certinho pra poder fazer o furo. Então, ó, você pega o seu vazador e faz aqui o furo. Agora, ó, você vem, posiciona, ó. Não leva o pino até o final, passa o fio mais uma vez, ó, pra poder dar o acabamento. Agora, sim, você aperta, ó. Tá vendo ele aqui? E agora, aqui, ó, você vai passando o fio pra poder fechar aqui, ó. Passar por cima daquela, daquele pininho que ficou, certo? E aí, você vem, ó, ajeita. Ainda dá pra passar mais vezes. Então, você vem e passa o seu fio mais uma vez, uma ou duas, o quanto der, e na correntinha mais próxima, tá? Ó, e você abaixa, já chegou aqui pra eu passar. E nesse espaço aqui, não tem uma regra, você vai passar o que cabe de correntinha aí no seu fio, tá? E aí, você, esse é o teu passo a passo. Você levanta a peça, passa por baixo. Deu, ó, ainda não. E aqui, ó, o espaço entre o celular é pequeno, fica batendo a peça. E aí, ó, baixou, dá pra passar o fio, tá vendo? E aí, você vem e levanta a tua peça. Pronto, ó. Ó, você aplicou, chegou aqui no meio, ó. Você vai levantar a tua peça e vai passar o fio aqui, ó, na correia. Pra deixar ela bem centralizada, certo? Agora, ó, teu fio tá aqui embaixo, nessa correia, certo? Ó, você só passa pra próxima, ó. Ó, de novo, teu fio tá aqui embaixo, você veio, ó, só passou pra próxima. E aqui, você continua enrolando o teu fio, certo? Agora sim, ó, aqui você pode prender o teu cabedal. Aí, você pode empurrar ele, ó. Certo? Ó, fica assim. E aqui, ó, ele já chegou na parte que você pode passar por cima, ó. É dessa forma. E aqui, a mesma coisa, ó. Levanta a peça, passa por baixo. Chegou na correntinha, ó, já dá pra passar por cima. Então, você vem, passa por cima, quantas vezes, quantas vezes derem pra você passar, certo? E agora, você vai fazer isso até lá o final. Pronto, ó, finalizou aqui. E agora, aqui, ó, você vai colocar o complemento da manta, ó. Pra poder finalizar. Se você quiser, pode colocar só o fio. Mas, como a gente colocou o strass aqui do lado, vai ficar bonito, tá? Pra deixar tudo parelho, ó. E aqui, é a mesma coisa. É só passar o fio, ó, um do lado do outro até lá o final. Aqui, ó, você enrolou até o final o fio. E agora, é só cortar e dar os três nozinhos igual você começou lá no seu começo, ó. Começou com três nozinhos pra finalizar. Você também dá três nozinhos. Pronto, e vai ficar assim. Olha que lindo que fica esse cabedal, gente, ó. Eu optei por colocar um fio lilás clarinho. Mas aí, você pode colocar branco, você pode colocar o rosa, que tem rosa aqui, ó. Aí, fica do teu gosto, tá? No gosto da tua cliente. Agora, ó, pra colocar, é fácil, aqui não é força, é jeito, tá? Coloca o botão, segura, abre o alicate, sempre o alicate de bico chato, pra não estragar tua correia. E, ó, vai empurrando aos poucos. Aqui, a mesma coisa, ó. Passa o fio por dentro, segura o fio aqui embaixo, ó. Vai ficar mais fácil pra você. Empurra. E aí, você vem aqui atrás e corta o excesso do teu fio. Deixa eu tirar essas coisas pra lá. E olha que lindo que fica, minha gente. É um parzinho de chinelo muito rico, olha. Delicado pra essas tuas... Ai, bati na câmera, desculpa. Pra essas tuas clientes que gostam de modelo delicado, ó. Esse é perfeito. Olha que lindo que fica. E aí, se você quiser realçar ainda mais a beleza desse cabedal, você pode colocar num chinelo preto, que vai ficar bem bonito também, tá? Vai destacar mais. Olha que graça. E é isso. Eu espero que você tenha gostado. Comenta aqui se você gostou ou não, tá? E se você gostou desse vídeo, então curte, compartilha. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrita, ficou com dúvida, leva dúvida pra casa, não. Deixa aqui nos comentários pra eu poder te ajudar. Eu vou ficando por aqui e te espero no próximo vídeo. Tchau. Tchau.